Durante os 15 primeiros dias de agosto, a presença dos romeiros que caminham rumo ao santuário de Nossa Senhora da Badia requer mobilizações nas rodovias, entre elas as ações para dar segurança nos deslocamentos. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas e também a nossa unidade, a Delegacia de Uberlândia, estarão trabalhando em sincronias, é uma operação conjunta, de forma a garantir a melhor segurança para os romeiros e estarão também, a gente tem certeza, a Polícia Militar vai estar fazendo a Operação Romaria também nos trechos da rodovia estadual que é para garantir a chegada dos romeiros a partir do momento que eles deixam a rodovia federal e vão ali naquele percurso já até a cidade. De olho na movimentação que tende a aumentar durante todo o período, a APRF projeta a intensificação dos trabalhos para dias específicos. Em especial vai haver uma operação de reforço, a operação já acontecendo no último final de semana que a gente sabe que é quando se concentram mais romeiros, o pessoal está chegando e muita gente de carro também vai até o local seja para pegar os romeiros, seja para lá no local, lá na cidade de Romaria também participar dos eventos. Então com base na operação que vai ser realizada, o nosso objetivo aí é a manutenção de rondas contínuas na rodovia durante todo o período com dois objetivos. O primeiro é advertir os motoristas, tanto da região quanto os motoristas que não são da região de que estará ocorrendo a Romaria, de que eles devem ficar atentos com isso. Para isso nós vamos contar com a ajuda do DENIT, que já providenciou uma terceirização de uma empresa que vai fazer a sinalização aí ao longo de todo o trecho também. E a gente pede em especial ao motorista da região que tenha mais paciência porque o pessoal que está vindo de fora muitas vezes não sabe o que está acontecendo na Romaria mas o motorista da região, esse sim, sabe o que está acontecendo, tem consciência, pelo menos a gente espera que tenha essa consciência e a Romaria é um evento que se repete todos os anos. A expectativa é de que após os anos de pandemia, o movimento nesta retomada da tradicional caminhada de fé ocorra com o maior número de romeiros. A gente aguarda uma Romaria muito intensa esse ano, justamente porque nos dois últimos anos, em razão do Covid a gente sabe que muita gente deixou de comparecer ao evento e aí possivelmente muitas pessoas vão estar lá sejam agradecendo as graças que receberam aí nos últimos anos, seja justamente por causa do Covid e o pessoal que passou pela situação do coronavírus, agora já nos últimos estágios de arrefecimento então tem tudo para ter uma movimentação muito intensa na BR-365 durante toda a quinzena, essa primeira quinzena de agosto.